Música 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 Comemorando Os seus 4 amanhã eu tenho só cinco tem três, vai fazer quatro agora eu tenho quatro agora eu tenho quatro e depois o próximo ano que você é que você disse o dobro de almoço está de novo vamos lá Oi gente, tudo bem com vocês? para quem não me conhece, meu nome é Eliane sou a mãe da princesa Graciela e Carla e assim como ela queria falar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das redes sociais TikTok, Instagram a página no Facebook está tudo aqui então se você quiser seguir o perfil dela é só entrar na descrição do vídeo, ok? e hoje eu não poderia ficar de fora nesse dia tão especial o aniversário da minha princesa da nossa princesa, né gente? e eu quero agradecer a Deus por a vida da minha filha vai ser pula, pula vai ser pula, pula por mais um ano que Deus tem a vida da minha filha essa filha essa bênção, né? inteligente graças a Deus, esperta é uma bênção assim como ter vídeo dela aqui lendo o versículo deixando uma palavra cantando orando também e eu sou muito grata a Deus ela gosta de ler a Bíblia cantar com mim e o Paz sempre ensina ela ela está lendo o versículo aqui tem também vídeo ela peraí amanhã tem ela lendo o versículo e eu dou graças a Deus por tudo vem cá amanhã que o Bíblia apareceu tem um dia especial não pode ficar de fora então eu quero agradecer ao meu Deus pela vida deve dizer que eu amo muito não, mãe amanhã amanhã te amo muito meu amor tá certo? e está muito orgulhosa de vocês essa menina esperta inteligente e nosso milagre está aqui hoje é um milagre mesmo de Deus ela na minha vida eu tenho e eu não poderia deixar de compartilhar com vocês esse dia, né? tão especial hoje meio dia 27 mas o meu daninho que você tem você tem cato, né? é você que está fazendo o quadro você já vai fazer uma cinco uma mãe, a mãe ela tá bom a gente toda bem cá não tem que aparecer tem o aniversário hoje então agora vamos ouvir ela cantando olha aí cantar só uma música de parabéns só que aí ela disse mãe, eu posso cantar também a música Cuida do Meu Futuro então eu não poderia deixar de fora ela vai cantar a música de parabéns e depois ela vai cantar assim, olha e depois cantar a música de Trio R3 que ela gosta muito Cuida do Meu Futuro Senhor então eu não poderia deixar de fora e vou botar essa música para cantar depois tá bom? sejam todos devidos se não for inscrito inscreve como é que faz vira? inscreve-se no canal deixa o joinha e compartilha para ajudar e ativa o sininho galerinha agora vamos cantar agora vamos cantar de chá não que a gente vai cantar é, mãe é só você que vai cantar agora beijo gente obrigada pelo carinho de todos eu vou retribuir o carinho de todos o chá pode demorar um pouquinho mas com certeza ele retribuiu o carinho porque graças a Deus quando tem muitos comentários eu estou indo responder e o YouTube está me bloqueando mas espere com certeza eu estarei lá tá certo? obrigada Deus abençoe a todos beijou beijinhos agora ela vai cantar ah tá uhu vamos anarcuchanaria hum 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 só de festa tá no meu lar onde é dia de brincar de dança em dessa festa só não pode entrar do mal ou no a certeza sai pra lá tem brigadeiro Tem bola, tem balão Tem chiquete e chocolate de pão Trocar muito o bolo e dançar Parabéns, que não é de voltar Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sofrer Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sofrer Parabéns, parabéns Hoje é dia pra eu divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sofrer A alegria é a diversão É só saber lembrar Hoje é dia de brincar, de dançar E nessa casa Tentar Uma roboa de ceja saiba Ficadeiro, tem bola, tem balão Tem chiquete e chocolate de verção Boa e dançar Parabéns, que não é de voltar Ah, 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 ah Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sofrer Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns Hoje é dia pra você sofrer Vai Parabéns Hoje é dia pra você sofrer É hora, é hora, de maneguia, é hora, é hora Lá, é hora, hora, de um bolo, é hora, é hora Açapar, é hora, de uma hora É hora, é hora, de um braço, é hora, é hora Se bater o bolo, é hora Açapar Parabéns, parabéns Hoje é dia da você Sim, parabéns Hoje é dia Parabéns, parabéns Hoje é dia da você Sim, parabéns, parabéns É hora É hora É hora Agora eu vou cantar para nós, para nós, para nós, para nós, para nós Agora eu vou cantar para nós, para nós, para nós, para nós, para nós É hora É hora Sim, parabéns Minha Cuida do meu futuro, Senhor Eu vou cantar para nós, para nós, para nós, para nós, para nós Amém 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 Aqui é na Tua presença, eu quero viver, é na minha presença. Tudo a Ti, cuida de tudo pra mim. Cuida do meu futuro, Senhor, hoje nós vamos adormir na manhã. Cuida, não saio daqui, é na Tua presença, eu quero viver, é na minha presença. É na minha presença, é na minha presença. Cuida de tudo pra mim, vou cuidar. Amém. Aleluia. Inscreva-se no canal, vem joinha, não bateu esse vídeo, você me cura a nossa futura, amém. Beijo. Beijo. Eu amo vocês, galinha. Eu vou abraçar vocês. Obrigada, meu carinho. Chora a vez do coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.